Olá meus amores, tudo bem aí com vocês? Um beijão grande para todos os inscritos do meu canal, todos que me acompanham aqui no canal do YouTube. Olha, eu quero contar um pouco aqui com vocês, falar um pouco sobre o destaque de 2018 e a linha Crer para Ver. Vocês sabem que a linha Crer para Ver é o meu queridinho e as consultoras, a maioria dos consultores também sabem que todo lucro arrecadado da Natura, tanto para a Natura como para a consultora e é revertido em projetos educacionais em todo o Brasil. E eu me identifico muito com essa linha do Crer para Ver, eu já fui destaque dois anos seguidos, já conheci a fábrica em São Paulo, da Natura, em Cajamar e eu falo para vocês que é muito gratificante você saber que você está comprando um produto e ajudando a realizar o sonho de uma criança. E eu estou aqui contando para vocês, você quer ser uma destaque em 2018? Então está na hora. São três categorias e destaque que é a linha Crer para Ver, que é superação e é também a pontuação. Então você tem que estar ligadinho que se for superação, se você fez durante o ano de 2017, 13 mil pontos, esse ano você tem que você mesmo se superar. E eu acho que isso aí é um incentivo mesmo para a consultora. E pontuação, você tem que ser uma das melhores no seu setor em pontuação, tá? E aí a consultora que é prata, ouro, diamante, ela vai ser reconhecida. E eu vou mostrar aí para vocês que já no ciclo 2, já está aí aparecendo nessas revistinhas, tá? Aqui essa aqui é do ciclo 1, já está aí nas costas e já vem falando, eu sempre falo, meninas acompanhem essa revistinha porque essa aqui é o nosso carro-chefe, tá? Essa daqui é a 1 e essa daqui é a 2. Já está explicando aqui, eu já vou mostrar aí para vocês como que faz para vocês seguirem essa revista. E no ciclo 3 também já está aí dentro da revista, já contando passo a passo como que você vai fazer. Olha, tem muita coisa legal, muitos materiais aí, os materiais é muito bom de venda porque eles são de ótimas qualidades, os materiais de volta às aulas, os produtos de volta às aulas são todos da Faber-Castell, então é muito fácil da gente vender. Tem lápis, tem lápis de cor, tem necessaire, tem porchete, caderno. Agora no ciclo 2 saiu a mochila que assim que chegar no meu pedido, eu já venho aqui mostrar para vocês. Olha só que linda, gente! Essa bolsinha é um estojinho escolar e se você abrir ela e virar ela assim, ó, ela vai ficar um porta-lápis. Você pode pôr lápis, você pode colocar pincéis, fica bonito para você colocar no banheiro e colocar pincéis. Olha! E pode pôr no escritório, né? A criança vai gostar também quando a criança estiver fazendo um trabalho em casa, pode colocar na mesinha. Então é um incentivo. conta aí para os seus clientes as novidades, que o lucro é revestido em projetos educacionais. Na minha cidade, no meu grupo, eu tenho uma cidade que é São Félix do Araguaia, ela já foi beneficiada através do projeto Trilhas, né? O professor faz um curso e ele não concorre. Ele finalizou as 40 horas e ele já ganha um conjunto de livro. E aí, assim, as pessoas que quiserem participar, não precisa ser consultora, ele sendo um professor já pode entrar. Então são muito benefícios aí para as consultoras, é só entrar lá no Instituto Natura, na linha aí, no site do Crer para Ver, que vocês já vão ver aí a quantidade de benefícios que tem. E aí, então, esses aqui são os materiais que você pode adicionar em seu pedido para se destacar. Olha só que legal, gente! Tem esses caderninhos estilosos e práticos para levar no seu dia a dia e fazer anotações. Lindos esses caderninhos! E aí, tem também aqui, esse estojo mochiloso e tem também esses lápis. Ele vem 10 unidades com 20 cores, feito com madeira de reflorestamento. Isso é muito legal, né, gente? Olha, cadernos, tudo isso aqui você pode adicionar, tudo isso aqui conta ponto para você se destacar da linha Crer para Ver. E essa mochila volta às aulas. Essa daqui é no ciclo 2, ela já está aqui em promoção de R$ 85,00 por R$ 72,00 para os seus clientes. Sabe o que vocês podem fazer? Você pode comprar também, ter ela pronta entrega. Você compra ela por R$ 72,00 e vende por R$ 85,00. Aqui já no 3, já tem aqui todos esses materiais, esses lançamentos e mais essa nova lancheira térmica. Espaçosa e moderna, perfeita para você fazer suas refeições, aonde você for, levar para as crianças também levar o lanchinho para a escola. Ela também está na promoção de R$ 45,00 por R$ 39,00. Essa já é na campanha 3. Muito legal, né, gente? Agora vamos lá para as informações do destaque. Então, meus amores, aqui, essa aqui já é da campanha 3. Revistinha aí, você pode, se você tiver ela. Na 2 já tem aí nas costas da revista. E essa daqui já é da 3. Com foco no seu sucesso e determinação, você tem tudo para ganhar muitas homenagens e prêmios. Olha só. Então, vamos lá. Categoria, volume. Número de pontos acumulado entre o ciclo 19 de 2017 e 19 de 2018. A dica é, aproveite o melhor das promoções para acumular pontos investindo menos. Isso mesmo, então. Aproveite as promoções imbatíveis, as promoções do empório. E aí, você já tem que ter uma pontuação alta, né, pessoal? Você tem que ser a melhor para você ir para São Paulo. Em volume, você tem que ter bastante pontos. Superação. Crescimento do volume de pontos acumulado em relação ao ano anterior. Faça um pedido sempre maior do que o do mesmo do ciclo 17. Então, assim, você tem que saber quantos que você fez ao total em 2017 para você superar 2018. E a minha queridinha Crer para Ver, número de pontos na linha acumulado entre o ciclo 19 de 2017 e 19 de 2018. Explique para seus clientes que o lucro de Crer para Ver financia diversos projetos de educação. Então, vamos lá na premiação. Olha só, gente. Nossa, Jesus, eu sou diamante. Premiação diamante. 140 vagas para a convenção. 400 vagas para o evento destaque. E 600 presentes. Então, essas, a diamante vai ter essas premiações. Só diamante que vai para a convenção. Ouro. 1.300 vagas para o evento destaque. E 2.600 presentes. E prata. 3.900 acessórios. Olha só, gente. Muito legal, né? Nas categorias volume e superação, você só concorre com consultoras de beleza do seu nível. Aí, então, você pode entrar aqui, ó. www.naturareconhece.com.br barra destaque. Aí, na sua página. Só que vai estar disponível só em março, tá, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês aí tenham gostado dessa dica. Comece agora, começo de ano, né? Tem novos desafios e um momento em que muita gente estabelece metas para chegar em algum lugar. Para aprimorar o que há de bom e faz as mudanças necessárias na sua vida. Então, tá na hora, gente. Um beijo grande. Muito boa sorte aí para vocês. E fiquem ligadinhas aí na página de vocês. Tchau. 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 Tchau.